Eu quero fazer uma pergunta para você que tem mais idade aí, você acha que o mundo dos games, o mercado de games é um mercado fraco? É um mercado pequeno? A Sony anunciou que o Playstation 5 galera, o PS5, o novo, aquele que tem a parte do meio preta e as duas abas brancas, que o pessoal estava chamando de roteador, o Playstation 5 da Sony já vendeu 7,8 milhões de unidades desde o lançamento. Mais de 3 milhões de unidades no primeiro trimestre. Galera, isso é incrível cara, é incrível. E se a gente for parar para pensar, aqui no Brasil a gente não consegue nem achar Playstation ainda. Eles estão com uma dificuldade muito grande para produzir, não porque o processo de fabricação é lento, muito pelo contrário. O processo de fabricação do Playstation 5, da linha de montagem, desde a parte inicial até o final, até ele já sair dentro da caixa prontinho, é um dos mais rápidos do mundo, é um dos mais rápidos que a Sony já conseguiu chegar. Mas o problema é escassez de chip e todos os componentes eletrônicos por conta disso tudo que o mundo está vivendo. Se eu conseguir encontrar o Playstation 5, galera, eu vou deixar o link aí na descrição, no primeiro link da descrição para vocês poderem conferir. E cara, o Playstation 5 não é nada barato, principalmente aqui no Brasil. E outra coisa também, você tem que pegar o PS5, você vai ter que comprar jogos e você, se você quiser jogar com dois, você vai ter que pegar mais um controle, porque o PS5 vem com um controle só. Então, você tem que fazer a compra do segundo controle. E mesmo assim, o console está batendo recordes de venda e venda muito rápido. Aqui no Brasil mesmo, cara, quando está disponível é coisa de minutos para esgotar. A galera está acompanhando, fica sabendo, pum, esgota tudo. Então, o mercado de games ainda mais com console, né? E eu acredito também, galera, que pelo fato das placas de vídeo estarem em um valor muito alto também, está bem embaçado de você comprar um computador gamer, montar o seu setup gamer, né? O preço está bem alto. Tem muita gente que está recorrendo a adquirir console, porque já é uma coisinha mais certa ali. Você sabe o que você vai comprar, você sabe o que vai dar para jogar, e você sabe qual vai ser a qualidade que você vai ter, né? Na jogabilidade aí. Agora, PC gamer não. Você tem que comprar monitor, tem que montar as peças, tem que achar desconto nas peças, né? Quem sabe montar um PC gamer sabe das vantagens que você usar um PC tem. Além de você não precisar ficar só jogando no PC gamer, né? Você pode usar para trabalhar, para estudar, tudo mais. Mas tem muita gente aí que está preferindo pegar o PS5, porque o gasto é alto, mas o gasto já é fixo. A pessoa já sabe, é um pacote pronto, né? Recebeu, tirou da caixa, ligou na tomada, bora jogar. Não tem muito o que ficar fazendo. E eu acredito, galera, que com esse sucesso aí que a Sony está tendo no PS5, é bem provável que a partir do ano que vem já comece a surgir vários jogos muito legais aí, focado na plataforma da Sony, né? Focado aí no PS5, porque a gente tem meia dúzia de jogo hoje, o mercado ainda não conseguiu fazer a transição do PS4 ainda. mas eu acho que a partir do ano que vem, cara, só vai vir lançamento pesado mesmo de PlayStation 5, né? E aí o PS4 já começa a decair muito, né? Teve até, no começo do ano, teve até um pico de venda de PS4 por conta do preço e da falta do PS5. O mercado aqueceu muito. Mas agora que as coisas já estão começando, a dar um sinal de melhora aí, vamos ver até o fim do ano, até o Natal ali. Normalmente no Natal, essas empresas, eles, um pouquinho antes do Natal, né? Porque tem a Black Friday também. Essas empresas começam a acelerar a produção e aí começa a trazer, de fato, equipe para desenvolver rápido, botar mais console no mercado. Vamos ver como é que vai ser aí. E eu vou estar trazendo mais informações, mais notícias. E sempre que tem PS5, galera, eu sempre estou postando aqui para vocês. Ou é no Insta, ou é aqui no canal do YouTube, eu estou sempre avisando vocês. Então, se inscrevam, deixem um like e ativam o sininho. Mas o fato é que o PlayStation 5 está fazendo um baita de um sucesso de vendas aí. A Sony nem esperava tanto sucesso assim e os caras estão vendendo muito. Mesmo a gente tendo dificuldade de encontrar a PS5 disponível, os caras estão com bastante sucesso de vendas, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.